Como tirar essa foto incrível aqui sem Photoshop usando sua câmera ou seu celular? Essa é uma foto de longa exposição, então você basicamente deixa o obturador da sua câmera aberto por mais tempo, fazendo-lhe registrar toda a fonte de luz e qualquer movimento. É assim que essas fotos são tiradas, então é importante que mantenha a sua câmera e o foco da foto totalmente estabilizado. Na sua câmera é só aumentar o tempo que o obturador vai ficar exposto. Já no seu celular provavelmente vai ter a opção de câmera Pro, em que você configura no mínimo detalhe as configurações da câmera. Então é só abaixar a velocidade. Mas lembra que quanto mais tempo o sensor fica exposto, mais luz entra. Então toma cuidado pra não estourar sua foto. E usando essas técnicas você já sabe...